E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos nesse clima de cabaré. Boa tarde pra você, bom dia, boa tarde, boa tarde, né? Estou postando esse vídeo há uma hora. Tudo bem com você? Espero que seu dia esteja sendo produtivo. Hoje, o assunto principal desse vídeo é a história do Luan. Continuamos com a história do Luan, porque o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, respondeu aos comentários, às especulações, que envolvem o nome do Luan no Palmeiras. Vocês lembram que já faz um tempo que essas especulações surgiram? A própria torcida do Palmeiras também está comentando muito, os influenciadores, o pessoal que tem canal do Palmeiras, que faz mais ou menos o trabalho que a gente faz aqui, fala muito do Luan também. O Luan é assunto entre os palmeirenses, por causa daquele elogio que o Abel Ferreira fez pra ele, depois do jogo São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque. Então, é um assunto que sempre, e agora com essa história da renovação de contrato do Luan, o Abel Ferreira finalmente se pronunciou sobre o assunto, eu acho que ele coloca uma pedra, coloca um ponto final nesse assunto. A gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu só dar um recadinho do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular, você clica abaixo e já confere. Olha, eu comecei no Campeonato Brasileiro aí nessa semana, no final de semana, né? Orações e você pode acompanhar tudo, tudo sobre o seu time no OneFootball. principalmente, uma das características que eu mais gosto é o minuto a minuto no dia dos jogos. Você vai conferindo os lances, então baixa, primeiro link da descrição, você clica, baixa, confere, dá uma força para a mídia alternativa e para o pessoal que patrocina, que ajuda o crescimento da mídia alternativa, que aliás, incomoda muita gente. Vamos lá, no vídeo de ontem falamos, ainda teve a repercussão do jogo horroroso contra o Ituano, o que o CN disse na coletiva, né? A gente comentou e vocês comentaram também que é porque o Ceni falou que foi vergonhoso até para ele, né? E aí muitos de vocês comentaram assim, ele fala como se não tivesse nada a ver com isso, né? Foi vergonhoso até para mim, até para ele não, né? Lógico, tem que ser vergonhoso mesmo, para nós, torcedores, para os jogadores, para o treinador, para presidente, tem que ser vergonhoso para todo mundo. E aí nós entramos no assunto do Luan, porque segundo uma reportagem do GE, está no vídeo de ontem, eu vou colocar o vídeo, sempre entra na janelinha aqui no final do vídeo, esqueço de falar para vocês, e eu só lembro no final. E aí, segundo essa reportagem do GE, o Luan teria até hoje para responder a proposta feita pelo São Paulo, porque o Rogério Serina coletiva falou porque que não relacionou o Luan e não vai relacionar enquanto não resolver esse problema do salário, do renovação de contrato. O contrato do Luan acaba em dezembro, ele pode, o São Paulo estuda liberá-lo no meio do ano para algum time interessado, com um pagamento, uma grana, e o São Paulo ficaria com a parte dos direitos. E aí, eu expliquei no vídeo de ontem que o clima é de pessimismo de ambas as partes, tanto pelo pessoal do Luan, como pela diretoria do São Paulo, que eles estão vendo com pessimismo. 50% seria a diferença do que o Luan pede e o São Paulo oferece. Então, o Luan já são três propostas, proposta, contraproposta, contraproposta, proposta e contraproposta, e não aconteceu nada, até agora as conversas estão travadas, por isso que o Rogério Serina disse que a decisão foi dele de tomar, de afastar o Luan, enquanto não decidia essa renovação de contrato. E nos comentários dos vídeos, eu percebi que ficou bem dividido. Muita gente falando que vai embora mesmo, não quer ficar, não fica, nos últimos dois anos, aí ficou um ano praticamente no departamento médico, e agora que ficou bom, quer ir embora. Muita gente discordou, dizendo que o Luan tem identificação com o São Paulo, um jogador importante, já fez gol em final de campeonato, o que eu acho muito pouco, tá? Eu acho que o que o Luan fez no São Paulo, eu falei no vídeo de ontem, eu acho muito pouco, mas ficou bem dividido. Mas o que muita gente concordou comigo, o que eu falei no vídeo de ontem, sobre a diretoria atual gestão e outras gestões nos últimos dez anos, não é só exclusividade dessa. É porque é o mesmo grupo político, né? Só muda o nome e é o mesmo grupo político, que rasga dinheiro com cabeça de bagre e às vezes deixa de valorizar determinados jogadores que têm uma identificação com o São Paulo. Seja como for, depois da vitória do Palmeiras ontem sobre o, ai meu Deus, Tom Benci, foi isso, né? 4x2, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Luan e falou sobre o Luan, essa especulação, é, é, porque ah, o Luan vai pular o muro, ah, tem proposta pelo Luan, o Palmeiras tá interessado, porque o Abel elogiou e lembrando que oficialmente não tem nenhuma proposta pelo Luan, o Atlético Mineiro fez uma sondagem pelo Luan no começo do ano, mas as conversas não evoluíram. Então, olha o que o Abel Ferreira falou, eu vou abrir aspas pra ficar bem claro que ele falou, se é verdade, se não é, gente, eu não tenho motivo nenhum pra não acreditar num treinador que vem numa entrevista coletiva e fala o seguinte, ó, perguntada do interesse pelo Luan, abre aspas, não, o Palmeiras não quer o Luan e ele não vai vir pular o muro, né? Porque o CT, quando fala pular muro, um CT do lado do outro, você fala pular muro pra ir no, né? É, enquanto eu for treinador, então, olha só, o Luan não, o Palmeiras não quer o Luan, ele não vai pular o muro enquanto eu for treinador. depois, a gente não sabe, o Luan é um jogador que, lembro, que fez uma marcação individual no Veiga e eu disse que ele corria muito, mas isso é muito mentira, a presidente foi muito clara e acho que não entra mais ninguém. Então, eu acho que o Abel Ferreira deixa clara essa situação do Luan, até porque eu vejo pelo seguinte, gente, é, eu não vejo o interesse do Palmeiras no Luan mesmo e como tem esse relacionamento agora que tá sendo estreitado entre Palmeiras e São Paulo, entre as diretorias, né? Um sede-estádio, o Palmeiras pode jogar Libertadores no Murumbi, o São Paulo jogou lá, eu acho que pra criar qualquer, pra acabar com qualquer tipo de especulação envolvendo os dois times, a Leila já falou, ó, Abel, fara isso aqui e não vem mais, não vem, não tá me interessado e acabou pra gente não gerar um clima ruim com o São Paulo. E eu acho mesmo que o Luan não vai pro Palmeiras, que eu não tenho nenhum motivo pra desacreditar no Abel. Isso não quer dizer que não tenho outros clubes interessados no Luan. Então, eu já tô encaro também com, já tô vendo que eu acho que o Luan não vai ficar, mantenho a minha opinião de ontem, eu acho que se não quiser ficar, pode ir embora. Fez muito pouco pelo São Paulo, ainda tem identificação, jogador que eu gosto, mas fez muito pouco pelo São Paulo e não dá pra virar refém de jogador, seja Daniel Alves, seja o Luan, seja qualquer um, a instituição é maior que tudo. Mas tem o outro lado da questão, por isso que não é uma questão simples de resolver, que o São Paulo poderia também investir um dinheiro pra valorizar determinados jogadores, como faz com outros cabeças de bagre, que não tem a menor identificação com o São Paulo. Em todo caso, eu vou falando pra vocês, vou informando vocês sobre tudo que acontecer. No vídeo da noite, se for mesmo verdade que o Luan teria até hoje pra dar uma resposta da renovação de contrato, hoje é quinta-feira, no vídeo das nove da noite, a gente já vai ter uma resposta aí, se definiu, se não definiu. O que eu posso dizer pra vocês é que as coisas não tão fáceis existia há uns tempos atrás aí, quando o São Paulo fez a contra-proposta, aí tava tudo sendo encaminhado, mas aí o Luan fez uma outra proposta, não aceitou o que o São Paulo ofereceu, e aí a coisa desandou, as negociações estão travadas, mas agora com essa atitude do Rogério Senne, que disse que não teve nada a ver com a diretoria, o que eu duvido, essa situação vai se definir logo, até porque tem os exemplos do Igor Gomes, exemplos do Luizão, exemplo de outros jogadores que foram embora de graça, o São Paulo tentou ali uma compensação financeira Marquinhos, ficar com parte dos direitos, mas saiu no prejuízo. Então eu vou contando pra vocês, a gente vai informando vocês. Só uma informação rápida, o Caio Matheus, né, o jogador do, falando em base, né, se recuperou da lesão no joelho, lembra? Começou bem, fez dois jogos como profissional, fez aquele gol com o Trauacucho, na última partida da fase final, da fase de grupos da Sul-Americana do ano passado, se lesionou, teve uma lesão de ligamento, ficou parado, recuperou, tá recuperado. Só que o São Paulo, como ele perdeu, ele já é franzino, né, ele perdeu força física e perdeu ritmo de jogo. O que que o São Paulo vai fazer? O São Paulo colocou ele no Sub-20, pra ele ganhar ritmo de jogo, o que eu acho importantíssimo, porque o Sub-20 virou saco de pancada no Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Caio já pode até jogar hoje, o São Paulo joga agora às três da tarde contra o Fortaleza, lá em Cotia, com portões fechados, transmissão da SPFC Play. O São Paulo tá precisando desesperadamente da vitória, é a sétima rodada, o São Paulo vem de quatro, dos últimos quatro jogos, é, só venceu um, é, nos últimos cinco jogos só venceu um, perdeu três, empatou um e venceu outro. Então, é o oitavo lugar do Grupo B, é uma posição horroral, o São Paulo vem muito mal, o São Paulo do Berete vem muito mal no Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai ter o reforço do Caio, que eu acho importantíssimo, até porque é bom pro Sub-20 e é bom pro, pro próprio Caio, pra ele ir se recuperando, ganhar confiança, porque eu acho que acima de tudo, não sei se você tem a mesma opinião que eu, acima de tudo, quando você tem uma lesão dessa de joelho, tá mais um menino novo, é ganhar confiança, pra poder, é, jogar o melhor futebol dele. Ele começou muito bem, eu tava vendo hoje, revendo, a entrevista coletiva que ele deu depois daquele jogo contra o Ayacute, que ele faz o gol, ele chora, vocês lembram? Eu fiquei até comovido, porque o moleque tá todo feliz na coletiva, ah, tô realizando um sonho, foi pra seleção brasileira, outro sonho, aí rompeu o ligamento. Então, toda sorte do mundo pro Caio na recuperação dele. Não esqueça de participar da promoção do esportesbet.io, é só você ir lá no Barolo Vídeos no Instagram, clicar na bio, tem como participar, e aí se inscreva no canal, por favor, deixe o seu, o seu comentário sobre esses assuntos, sobre o Luan, e quando o inscrito do canal concorre a camisa, quando a gente chegar a 490 mil inscritos, tá bom? E no momento, Maguila, rapidinho, abraço pro Alex Sandro, Carlos Pereira, Luiz Druner, Marcelo Scamila e Lucas Bocucci, é o pessoal que escreve, que comenta, que respeita, que é, participa, que tá interessado no São Paulo, que pensa na instituição, então, abraço pra vocês, a gente se encontra nove da noite. Agora, às quatro da tarde, tem aquele joguinho maroto pra gente relembrar no, no Barolo Jogos, vou deixar o, o, o link do canal na, aqui em cima, que fica no, naquele card, e aí agora vai entrar na janelinha o vídeo de ontem pra você assistir, já continua aí no canal Barolo Vídeos, fique com Deus, forte abraço, aqui né, vai São Paulo, aqui é, vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, tchau.